Fala aí galera, tudo bem com vocês? É Onari, dessa vez estamos aqui começando mais um vídeo no canal, galera, a gente tá começando mais uma partida de Free Fire, beleza? Tô começando aqui, já que no jogo há milhão, tô com o Spags aí, tá o Estevam ali, só que ele não tá falando porque ele tá só na partida ali, mas fala aí Spags, a gente vai fazer como aqui ó, a gente vai descer em Bimasaki ali, a tradição? É, vamo lá hein, Bimasaki, strip, vamo lá pra todo mundo, cê tá com o Jizorei? Não, cê tá? Não, eu tô com uma mochilinha de perna só, beleza, já pularam já, bora? É, a gente quer chegar ali como Spags? Eu tô com o Scanner, é porque eu tô acostumado com PUBG, daí o PUBG tem que pular mais próximo, ah sim, entendi, ó tem um cara aqui com a gente, só que eu acho que eu tô descendo primeiro que ele, O Scanner não tá mostrando nada, é, agora tá mostrando Ó o Scanner, tem dois caras, são caindo na frente ali, vamo cair mais pro final aqui ó É, tá três, três caras Vamo cair mais aqui, ih, tem um aqui também Ai, caiu na caixa de dois andares, ferrou, vou morrer no teto, ai, cai logo Eu tô granadeira, eu não sei nem como usa essa moça Vem cá me ajudar Onde ele tá, suas costas? Na caixa de dois andares ali ó, ah, peguei uma arma, vou matar ele, ou não né, ou mato ou morro Ali na casa verde, boa Não matou? Não matei mano Ah, vou rushar nele Matei Boa Deubei Granadeira aqui tá como? Só nas pimba Ai meu Deus Boa Tô com duas famas, sério mesmo Pacete Ó amigo lá, ó, amigo lá vindo ó Onde é, onde é, onde é, onde é, onde é Lá no 25 25, sei lá Atrás dessa casa, as duas andares aí Atrás dessa casa, né Ó o outro ali ó Ó o outro aqui ó Derrubei Aqui é a granadeira, burro Mano, muito ruim a fama de longe, véi Ah meu irmão A fama é Pô, eu levei muito dano Ó, capa 3 já, moleque Mano, tem um que tá aqui ó Ué, não errou não? Não, sobrou um Eu acho Ah, a gente tinha matado o que? Os caras que caiu diretão Não Esse cara aqui caiu uma pedra Mano, deu pouco HP Mano, eu mandei só a granadeira SKS Pega, 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 pega Novas, vai Você tá assim de SKS Eu tô Ai, kit médico Deixa eu me curar Nossa, capa 3 já É, mas Tinha Beleza Ô, tá com fogueira? Eu Não Eu tô com um bagulho aqui Que é Tipo um Um flare, não sei Um sinalizador Que que é isso? Pra chamar airdrop? Ah, airdrop, é Então vem pro foot Vem Vem pro foot Só tiro de qualidade Ah, mas por aqui Geralmente tem uns cogumelos, mano É mais pro mato ali, tá ligado? Então bora pro mato pegar cogumelo Gugu belo Vamo pro mato, vamo? Mano, tô sem mochila, véi Também preciso Mas como eu tenho o bagulho que eu Mochilinho de perna, né? Aham, dá uma ajuda Vai dar uma ajuda Caramba, eu nunca tinha testado Direito o lança-granados Bagulho é doido, mano É, pô Negócio mó Como é que chama? Mó cavalo Apelativo A gente foi aquela vez lá, pô A gente tava mó longe um do outro E os dois morreram Sim As casas Ah, ela usa a bala de AR, beleza As casas Deixa eu ver Vamos nessa torre aqui, ó Será que tem alguém em cima? Tô precisando de mais kit Ô, o loot tá meio bosta aqui Tá Vamos ali pra cima, então Tem umas casas aqui pro final Aqui pra trás também, ó Quer ir pra pique? Sei lá Não sei Quero lutear mais Se eu tô sem mochila Minhas armas tão tudo Zadinha Achei a mochila, finalmente Boa Safe, moleque Agora eu só preciso melhorar Opa, colete três, ó Falei em melhorar Beleza Deu um grau agora aqui Aqui pra cima aqui, ó Vê se eu achar gay Um cogumelo aqui Não tô vendo ninguém Rapaz, você passou aqui? Opa, apertei o botão errado Achei a mochila um Beleza, eu tô Com o uniforme do Brasil aqui, moleque Ai, ai Tem alguém aqui em Catulite? Viu, não Parece que ninguém veio lutear ali, não Cidadezinho Mas eu acho muito barato, velho Vamos na geração de pique Pô, é mó demorado o bagulho de Você viu minha mochila, Spice? É, demora pra caramba Até a pouco Vamos chamar o nosso Eita, pega Vocês tão mal longe Meu tá na metade ainda É, tipo Mais um pouquinho vai É, vai fechar acho que ali por pique Pelo andar da carruagem Uhum Tem um carro aqui Caramba Valor em carro Carro aqui Vamos fazer carrinho? Ah, esse carro é um barulhento Eu tirei a pé mesmo Nem pra ser um carro elétrico É, pô Tô silencioso Tipo, como é que chama aqui lá do GTA? O elétrico lá É, tem vários hoje em dia no GTA Ah é? Caramba Uhum Rockstar lançou vários Blacker 1 é drop ali, ó Vamos lá Vamos, vou salatear aqui Dois é drop? Caramba Nossa, caiu um lá naquela direção Esse aqui tá mais próximo Achou seu silenciador? Coloquei na minha SKS Vamos ali pegar aquele air drop Ah, daqui a pouco vai dar pra gente chamar o nosso Na real Bora pro air drop Mas bora lá Onde tá o air drop? Cadê? Embaixo? Atrás? Não, tá aqui na direção que eu tô indo 105 Ah é Porque caiu lá pra trás também E olha lá, o Manolo parou ali Tá em choque Bora, 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 bora Eu gosto de ficar olhando até atrás aqui, né? Porque sempre vai aparecer um cara É Air drop tá aqui, ó Eu tô sem colete, olha o que eu vi, mano Aí, tamo como? Capacete, mano Bora, 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 bora Será que tem alguém no air drop? Nossa, ele caiu bem ali no meio É, normal Que merda Se você passar por algum colete aí, você fala Colete? Vou olhar essa casa aqui, ó Vai que tem uma aqui dentro, né? Tem não Quando você air drop, vai que tem colete no air drop Se eu já te falo Tem Tem a W, inclusive Vai pegar? Claro, né? É da pergunta Cara Pega tudo primeiro aí, senão o meu negócio pega automático Pegou? Peguei Metei o pé daqui agora Peguei algumas munições de... Fiquei com algumas munições de air, na verdade Vai que dá merda aí Tem um loot aqui, você viu? Tem? Vai cair outro air drop aí, ó Mataram alguém aqui, foi você? Ela é de besta Eu não Mano, cadê os caras, véi? A gente deixou o negócio no air drop ali Ainda tá aparecendo um mapa pra eles Deixa eu entrar nessa casa aqui pra eu não ficar muito exposto Pra organizar meus itens aqui, ó Vai pro lixo Ó, vai dar pra estimar o meu air drop agora O meu tá quase Nossa, você tinha visto um cara que era só uma cama aqui Ó, Spaggs Esse é o Jovem que tá aqui Spaggs, vem cá Calma aí Você viu a minha mochilinha? Deixa eu ver Minha mochilinha Que isso? Olha o cara Olha o cara mó deitado ali na cama esperando aqui, véi Que mochila é essa? Caramba, é uma galinha? É, uma galinha saindo de um ovo ali De um pin saindo Da bunda ali, das costas do Zé Você tem que ver na mochila 3 Quando eu pego a mochila 3 É, vira um frangão, tá ligado? Sério mesmo? Ah, cada um que você pega um bagulhoso diferente Sim Da hora Ô, vamos ali no dungeon Deve ser aquela prada mesmo que você comentou Nossa, que susto, mano Meu irmão Que? Que isso? O Estevam aqui, ó Do nada, ele tava lá no cantinho ali Deve ter cara ali, ó Bola ali então Aí tava lá no cantinho Do nada, ele Tô meio um assusto Eu fico mal perdido com esse negócio de... De amigo? É, tipo Sei lá, é porque é estranho a renderização, né? Aham Vai ficar no celeirinho aqui, só observando? Eu tô com o sniper Mano Cadê os caras, véi? Opa Puxaram a barreira ali que eu vi, hein? Aonde? Eu acho que foi no 150 Eu não gosto de fazer no camperano não Eu também não, mas... Esse conto é bom, né? Olha a moral Peraí, eu vou junto com você Ah, vamos dar uma olhada aqui, mano Vamos dar uma olhada Mano, essa é a casa aqui de dois andares Será que tem ninguém aí, não? Pode ter Mano, os caras sumiram Não matei ninguém até agora Ó Tem... Nossa, o tanto de loot aqui, Spax Tem cara aqui, certeza Nessa casa aí? Não, olha o tanto de loot aqui, ó Os caras estão pelas costas, então Mano do céu Eita Eita, bugou Bugou Cadê os malucos? Não sei Tá de WM também? Não, tô de SKS Ah, eu vi a pontona É... Você pode chamar a airdrop se quiser Posso? Ó, chamaram ali, ó Chamaram a airdrop ali, ó Vamos pegar os caras Onde? Você tá de SKS? Aqui na frente, onde eu tô correndo Tá, a gente de SKS Bora lá, então Ó lá, caindo Airdrop, tá vendo? Será que são eles? São Com certeza Passaram por aqui Foram pra aí Eu tô silenciado Opa, opa Calma aí Aqui, ó Tô vendo Ou não? Tá aqui, tá aqui Entrou na casa Casa verde Vi, vi, vi Tá em cima? Tá, subiu Adiós Ah, viado Ah, viado Eu vi primeiro Mano, tem boca da arma 3 Só falo isso Tem coisa lá sobrando Pega lá, pega lá Mas é claro que eu vou pegar Ainda mais se as munições já errem aqui Às vezes eu deixo passar algumas coisas Pô, acho que os caras vão subir Tô ouvindo passos É Acho que os caras vão subir o morro agora Daquela direção ali, ó Tá Mano, cadê? E aí? Vamos descer? Kaká, e aí? Só um pouquinho? Bora Tem alguém no drone? Eu não vi ninguém, não Não vi, não Vai entrar pra lá embaixo, você viu? É, tá lá embaixo Foi o dos caras que chamaram Pegar esse cogumelo ali, mano Tô sem nada Ah, acho que eu tô vendo o carinha lá Acho que ele... Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Ah, acabei de ver Ele vai ter que subir Mata lá Ele não vai parar Esse é o problema Tá vendo, é na grade lá, ó Tô vendo Deitou Boa Ai, delícia Pô, se ele vir à direita O amigo dele pode estar na direita também Ó um outro ali paradinho, mano Que merda é essa? Mata eles, você já viu Nossa Eu não consegui mirar na cabeça direita Aí eu nem atirei Ali, tá vendo? No airdrop Tá vendo, airdrop lá Ó lá no segundo andar Calma aí, tem alguém ajudando aquele ali? Ou ele tá paradinho? Mas é na árvore ali Tô vendo na árvore Cai Ah, na árvore Me levanta aí Estevam Lá de cima tá de sniper Vou te matar estevam Morreu Corri Ó, cara Morreu? O cara me matou, cara Aham Mata, boa Vai, cabeça Vai, 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 vai Ó o outro na árvore ali O que me matou Assassino Correu? Vai Correu Tá na casa Cara, só contou duas mortes por quê? Lá, lá, lá E o dali? Não, dali não Ah, tá na casa lá Tomando gás Segunda lá Segunda lá Nossa, ele tomou Vai de arma normal mesmo A R Não gastar bala Tô sem Sério mesmo? Sério É morrer pro caição Vai, seu Corre, corre Nossa senhora Caramba Embrazou Acho que o Estevam matou ele Será? Mostrou que ele foi eliminado Não sei se ele foi eliminado Pro gás Cadê ele? A gente morreu Estevam metrarou ele Estevam metrarou ele Será? Vocês mais cinco vivem Certeza Será que há pouca vida? Não, né? Nossa, teve um kioli que eu perdi Nossa, que vacilo, velho Tô com Nossa, tô com zero kit médico Tô estranho O silenciador diminui a cadência do tiro? Eu não sei Isso tem que diminuir o dano Porque, é Parecia que o dano não tava muito alto E... Sei lá, pra mim a SKS Era um pouco mais rápido o tiro dela Sim Tava tipo Não tava um Não Morro matou a pele Eita, lá em cima Atirou na gente? Ou não? Acho que não Pô, eu preciso de kit médico Eu tinha uns lá Uns vários Podia ter pego o seu Mas tava no gás Ah, vamos sem kit mesmo Ahn... Ali, ali, ali Na sua frente Mó devagarzinha lá Aí, aí Eita Roubou Ladrão O outro lá na frente Opa, tem um ki dançado Tá no muro aí Aí, aí Finaliza Medale Tá perto Nossa Acertei a cabeça Ah, é bote Ué, é bote Aí, eu sei A mesma coisa Pega lá na árvore, lá Aí Longe pra cacete, né Ah, a WM pega, pô Tem dois lá Vocês, vocês dois Na árvore, lá na frente, ó Só tem os dois últimos Vivo aí, ó Tá avisando pro estrela Ih, rapaz Tô sem kit Aí, trollou Vem, Estevam Ele tava caído Nossa, eu tô lendo também Aí, tipo, ele vai ter que se curar Ai Tem kit não Ai Tenho não Meu Deus, corre Se tiver algum kit aqui na casa Fica no save, espera ele rushar Espera ele rushar Acho que não tem não Rushou Mata, mata, mata Boa Finaliza, finaliza Ué, amigo, tá aí, não? Tá Tá aqui, eu acho Ali, ó Aí, não tá te vendo não, Zé, ó Pula Não Recarrega Boa Caraca Caraca Caraca, mó clutch aí, mano Você com 29 de vida Putz, grila, espalhos Mano Na hora a arma carregou, pensei que ia morrer Manozinho o clutch master Você viu que ele tava com lança-granada? Sorte que ele errou Ah, era com lança-granada? Era Caraca, moleque Pô, mano Galera, pena que essa aqui era a partida normal, mano Mas, sério Ah, mas foi boa, mano Foi boa pra caramba, mano Você é louco, foi boa pra caramba Você é louco, mano Galera, espero que vocês tenham curtido Beleza? Deixa o like Mano, muito louco A partida do canal do Spag Sai na descrição Se vocês querem mais Free Fire Bomba esse like E é nóis, galera Valeu, gente Tem esse Look Draw aqui, ó Que só vem coisa ruim Mas é isso, galera É nóis Valeu, gente Fui